Agora a primeira chance, pela direita, Ivanzinho limpou, cruzou e Bimba chegou batendo na frente do goleiro e do zagueiro para marcar 1 a 0. O São José insistia, mas o rei do gatilho Jack Johnny errou o alvo e acertou a trave. No segundo tempo, o São José empatou, Valbisson lançou e Carlinhos acertou de cabeça 1 a 1. Mas ficou só nisso para o time da cidade de Santuário. Já o Sampaio partiu para a definição. Edson Maiano cobrou falta, a bola foi com efeito e surpreendeu o goleiro d'Ida. 2 a 1. A jogada começou com o Bimba e terminou com o Ivanzinho acertando. 3 a 1. Vitória já estava definida. Sampaio correu a 3, São José 1. Com a vitória, o Sampaio assumiu a liderança com 15 pontos. 1 a mais que o Motoclube está classificado para o quadrangular final do primeiro turno. Já o São José, na lanterna, está fora.